Observe a operação acima. Diz que 99% das pessoas erram. 3 vezes 5 dividido por 3 vezes 5. Você diria a opção A1 ou B25? Escreve aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. Observe a operação acima. Diz que 99% das pessoas erram. 3 vezes 5 dividido por 3 vezes 5. Você diria a opção A1 ou B25? Escreve aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. Observe a operação acima. Diz que 99% das pessoas erram. 3 vezes 5 dividido por 3 vezes 5. Você diria a opção A1 ou B25? Escreve aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. Observe a operação acima. Diz que 99% das pessoas erram. 3 vezes 5 dividido por 3 vezes 5. Você diria a opção A1 ou B25? Escreve aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. E aí Obrigado.